Meus amigos, hoje é dia de matemática financeira, então vamos juntos, vamos lá? A questão diz assim, a taxa efetiva semestral é equivalente à taxa de... Olha a taxa que ele fornece na questão, 40% ao quadrimestre capitalizada bimestralmente. Opa, podemos parar a leitura por aqui. Porque temos aqui diante de nós uma taxa nominal de 40% ao quadrimestre com capitalização o quê? Bimestral. Ah, professor, capitalização bimestral. Paramos por aqui porque a taxa nominal é sempre o ponto de partida da nossa resolução. A taxa nominal precisa imediatamente ser transformada em taxa efetiva, que neste caso será de alguma coisa por cento ao bimestre, já que a capitalização é bimestral. Para transformarmos taxa nominal em efetiva, aplicamos o conceito de taxas proporcionais, daí o raciocínio será taxa ao quadrimestre para taxa ao bimestre, quadrimestre para bimestre, maior para o menor. Do maior para o menor nós dividimos, e neste caso vamos dividir por dois, já que um quadrimestre tem dois bimestres. 40 dividido por dois é igual a 20. Chegamos a 20% ao bimestre, taxa efetiva de juros compostos, só que a questão não está querendo de nós uma taxa efetiva bimestral, ela quer de nós uma taxa efetiva semestral. Portanto, temos mais uma transformação para fazer. De 20% ao bimestre, taxa efetiva de juros compostos, para alguma coisa por cento ao semestre. Ora, se essa é uma taxa efetiva de juros compostos, para alterar sua unidade, iríamos aplicar o conceito de taxas equivalentes, só que isso iria demorar um pouco. Então vamos tentar o truque do ICI. E se essa taxa fosse uma taxa de juros simples, como é que transformaríamos uma taxa semestral? De bimestral para semestral. Faríamos isso aplicando o conceito de taxas proporcionais, bimestre para semestre, menor para o maior. Do menor para o maior você multiplica e, neste caso, você multiplicaria por 3, já que um semestre tem 3 bimestres. E aí teríamos 20 vezes 3, 60. Nós chegaríamos a 60% ao semestre se essa taxa original aqui fosse de juros simples. Mas sabemos que ela não é de juros simples, ela é uma taxa de juros compostos. Então, se a transformação é da unidade menor para maior, uma certeza nós já temos de antemão. Esse resultado aqui da taxa semestral terá que ser necessariamente, obrigatoriamente, maior do que 60% ao semestre. Marquemos certo para o texto dessa questão. Essa é a nossa dica de ouro de hoje. Um forte abraço a todos e a gente se vê.